Mais uma do DJ P. Pós amar não chora, quando eu saco a solidola Convertemos o real e agora eu só quero um indola Liga e implora pra colar com o bote que é louco Que caiu pro corre só pra obter um troco A F eu personalizei, pintei as asas de vermelho Pra colar com nós tem que acatar os conselhos Pegar uma visão pra não se tornar um pentelho Papo verdadeiro, ideia de maloqueiro Chega respeitando os braços que chegou primeiro Naipe de bandida e a picadilha é de vilão, vilão Traje encomendado feito pra ir pro bailão, bailão nos beat Ritimado, tocado no paredão, todo mundo Fica louco e elas descem até o chão Naipe de bandida e a picadilha é de ladrão, ladrão Traje encomendado feito pra ir pro bailão, bailão nos beat Ritimado, tocado no paredão, todo mundo Fica louco e elas descem até o chão Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar, vai dar certo E que foi que sonho, é mais um lançamento Não tem como, chutou o balde, meno Nós amarão, chora, quando eu saco a solidola Convertemos o real e agora eu só quero um indola Liga e implora pra colar com o bote que é louco Que caiu pro corre só pra obter um troco Na sua app eu personalizei, pintei as asas de vermelho Pra colar com nós tem que acatar os conselhos Pegar uma visão pra não se tornar um pentelho Papo verdadeiro, ideia de maloqueiro Chega respeitando os braços que chegou primeiro Naipe de bandida e a picadilha é de vilão, vilão Traje encomendado, feito pra ir pro bailão, bailão nos beat Ritimado, tocado no paredão Todo mundo fica louco e elas descem até o chão Naipe de bandida e a picadilha é de ladrão, ladrão Traje encomendado, feito pra ir pro bailão, bailão nos beat Ritimado, tocado no paredão Todo mundo fica louco e elas descem até o chão Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Pra colar com nós tem que acatar os conselhos Pegar uma visão pra não se tornar um pentelho Papo verdadeiro, ideia de maloqueiro Chegar respeitando os braços que chegou Tchau Tchau